Eu levei outro cara principal, tem Glass também, levei Glass, tem Ash também, não, mudou, Montane mudou, Ash também, Montane, tá comigo? Vai chegar daqui. Segura pra cima. Agora, vai chegar novamente, contra vocês. Capt Riot Riot. Então corre-se aí para o 라고 the pourquoi on player I'm just here on the groundliga, we're just here on the groundliga. Prestou Caiden, long way to Runway I still didn't got belezascher, easy to kill. 郭, RBG, elimaw I still over there. o smoke cara o ouro o Vai cair de... Tomei com a cabeça. Para trás! Arma, arma! Lançou para a direita. Ah, borracha. Vem finca bomb. Vem finca bomb. Vem finca bomb. Vem finca bomb. Vai falar que você levou. Desceu, desceu, desceu. Morri, vei. Aqui ó. Aqui ó. Fulou, pulou, pulou. Ela, vamos! Nossa, melhor. Nossa. O que foi? 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 Tom dos ventos. Tem tengamente uma matéria. Nãoopfi? Ma forte. Tem muita coisa, hein? O que foi? São 3 demandas! Não! Obrigado.